E começou nesta segunda-feira o período de comprovação de informações da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados a uma bolsa de estudos do programa Universidade para Todos, o ProUni. A repórter Júlia Borges está ao vivo e tem mais informações a respeito desse prazo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Giandra. Bom dia a você que acompanha o Notícia de Picos. Os estudantes terão até o dia 24 de agosto para comparecerem de forma virtual ou presencial às respectivas instituições de ensino das quais foram pré-selecionados e apresentar toda a documentação que comprove as informações que eles mesmos forneceram no ato da inscrição. O resultado da chamada do ProUni está disponível no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, o www.acessounico.mec.gov.br. Segundo o Ministério da Educação, o resultado da segunda chamada vai estar disponível no dia 29 de agosto, tendo início, na mesma data, o período de comprovação de informações que segue até o dia 8 de setembro. Caso não seja selecionada em nenhuma das duas chamadas, o candidato poderá ainda manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 e 14 de setembro e aguardar a divulgação do resultado no dia 17 de setembro. Quem for pré-selecionado passa por uma fase de comprovação de informações e essa fase vai aí do dia 19 ao dia 23 de setembro. É isso, Giandra. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais para que estudantes de instituições públicas possam ingressar em um curso superior em uma faculdade particular. Só nesta edição, que já é a segunda deste ano de 2022, estão sendo ofertadas 190 mil vagas, Giandra.